Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela, menina, que vem e que passa Um doce balanço que é lindo tomar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse Que quando ela passa O mundo inteiro se enche de graça E fica mais lindo Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor O mundo inteiro se enche de graça O mundo inteiro se enche de graça O mundo inteiro se enche de graça